Uma opção para noivas que buscam alternativas para os vestidos de casamento tradicionais. Muitas noivas devem estar passando pela mesma situação, que é casar ao ar livre, vou casar em casa, vou casar na praia. Uma escola com mais de 4 mil alunos por ano que começou com investimento de apenas 300 reais. Uma das nossas lógicas é essa, transformar a educação em entretenimento, para que as pessoas tenham vontade de estar na sala de aula. Uma indústria farmacêutica que desafiou o mercado dominado por multinacionais. Com 10 medicamentos no nosso portfólio, são medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer e outras enfermidades. Exemplos de empreendedorismo que deram origem a histórias de sucesso. Uma das novidades que está sendo desenvolvida aqui é uma pulseira chamada Tempe. Ela mede a temperatura das crianças. O desafio de transformar a criatividade em inovação é o tema do TVR Repórter. Nesta quinta, 10h30 da noite. Tchau, tchau.